Oi, meus fofos! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite no Brasil, senhoras e senhores! Meu nome é Vanessa Zulu e esse é o canal Receitas Práticas. Como vocês passaram o Natal? Bem! Espero que vocês tenham passado um Natal maravilhoso. Eu passei bem, graças a Deus, com todo mundo, né? Todo mundo com saúde, todo mundo bem. E isso é o que importa nos dias de hoje, não é verdade? É isso aí. Hoje a receita tá literalmente um sonho. Vou ensinar pra vocês aquele sonho maravilhoso de padaria. Só que é caseiro, né? A gente vai fazer aqui. Vamos aprender a receita. Bom, Brasil, primeiro a gente vai começar pela massa. Por quê? Porque enquanto a massa cresce, a gente vai pra etapa 2, que seria o creme, tá? Então eu acho mais fácil começar pela massa do que pelo creme. A gente ganha tempo. Numa vasilha, a gente vai colocar um pacotinho de fermento seco, né? Se não me engano, tem 10 gramas no pacotinho. Se você não tiver esse fermento aqui, vocês podem estar usando 30 gramas de fermento biológico fresco. Aquele que é de tabletinho. Aquele que vende padaria, vende mercadinho. Aqui não vende mais, só vende esse fresco aqui, tá bom? Aqui tem aquele pacotinho de fermento granulado. Aqui a gente tem 220 ml de leite morno. É esse leite morno que vai trabalhar o fermento aqui. Dá uma derretidinha aqui no fermento. Derretidinha não, dissolvida, né? Dessolve bem ele, né? Aqui, gente, eu tenho 4 colheres de açúcar. Açúcar comum, tá? Aqui eu tenho 1 colherinha de sal. Aquelas colherinhas pequenininhas de café. Aqui eu tenho 2 ovos inteiros. E aqui eu tenho 2 colheres, ou 90 gramas, de manteiga com sal. Vocês podem usar, assim, sal também, gente. Ou a margarina, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos, que eu vou colocar a receita certinha na descrição do vídeo. Vou desmanchar aqui tudinho, né? Leite, como ele tá morno, ele vai ajudar o fermento a trabalhar mais rápido. Aqui, gente, eu tenho 500 gramas de farinha. Vocês podem estar peneirando, tá? A farinha de trigo, ó. A gente coloca aos poucos. Lembrando que é sempre bom deixar um pouquinho de farinha a mais. Porque, de repente, a gente pode precisar, tá? Ó. E vamos integrar aqui todos os ingredientes. Aqui, que nem eu falei, tem 500 gramas, mas, de repente, pode precisar de um pouco mais. Sempre é bom deixar um pouco mais de farinha de reserva aí. Mais um pouquinho. Pelo jeito, vai mais de 500 gramas, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, coloquei mais um pouquinho de farinha. Antes de eu colocar, eu pesei. Tem, em média, 170 gramas o pacotinho que eu pesei. Mas eu acho que eu coloquei umas 70, 80 gramas de farinha a mais, tá? Ó. Nesse ponto aqui, se vocês quiserem colocar na mesa pra sovar, vocês podem, tá? É como eu sempre falo, eu acho mais prático pra mim, do meu ponto de vista, né? É sovar na bacia. Eu já acostumei já dessa forma. E a gente vai sovar, até ver que a massa fica um pouquinho lisa. Não precisa, ó, ela tá pegando um pouquinho, ó. Mas não há necessidade de colocar mais farinha, porque senão fica seca. E aí não dá certo o nosso pão. Ó, ela não tá nem grudando aqui no fundo, tá vendo? A massa tá no ponto. Esse aqui é o ponto da massa, ó. Tá vendo? Ela tá pegando, mas ela não tá ficando na mão, tá vendo? Esse aqui é o ponto da massa. Aí, o que vai acontecer? A gente vai pegar, vai deixar ela descansar. Ela vai dobrar de tamanho. E a gente vem pra próxima etapa, tá bom? Enquanto isso, a massa vai lá dar, né, a dobrada dela vai crescer. A gente vai começar a fazer o creme, tá bom? Eu já volto com vocês. Bom, Brasil, agora a gente vai partir para o creme, tá? Pro creme, a gente vai tá utilizando 500ml de leite. Esse leite tá frio, tá, gente? E o fogo tá desligado. A gente vai tá utilizando uma caixinha de leite condensado, da marca que vocês preferirem. O leite pode ser integral, pode ser desnatado, tá bom? Semi-desnatado, fica a critério de vocês. Aqui, gente, eu tenho três gemas peneiradas, tá? Pra sair aquela película branca, pra não ficar tanto gosto do ovo. Opa, por isso que é peneirada. Aqui eu tenho duas colheres de amido de milho de maisena. E uma colherzinha de essência, tá pingando o negócio. Uma colher de chá de essência de baunilha. Chá não, sopa, gente. Ó. Essência de baunilha. A de chá, eu acho que é essa aqui, ó. A de chá é essa menorzinha aqui. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer... Até dissolver... Essa maisena. Com fogo desligado, tá, gente? Porque se a gente colocar no fogo ligado, empelota. Tá. Dei uma dissolvida, fui pegar meu fuê, pra dar continuidade aqui, ó. Gente, se vocês também não puderem colocar baunilha, não tem problema, tá? É importante ter o creme no sonho, tá? Independente da baunilha ou não. É bom a baunilha? É boa. É bom colocar, mas se não tiver, também não tem problema. E agora a gente vai mexer essa misturinha aqui, até ficar homogênea, até ficar naquele ponto de mingau, certo? Vamos que vamos. Fogo tá baixo, tá, gente? Ó, gente, já tá começando a engrossar. Deixa eu baixar o fogo aqui. Olha que creme bonito, gente. Olha isso. Vou abaixar o fogo pra não queimar embaixo. Ó, o nosso creme já tá pronto, tá? E a gente vai pra outra etapa, que é a massa. A gente vai ver se a massa cresceu, se dobrou de tamanho. E pra poder modelar, a gente vai deixar ele esfriar. Porque se a gente colocar quente, não vai dar certo. Vai deixar esfriar bonitinho, pra gente poder encher o pão, tá bom? Enquanto isso, gente, vocês podem tá curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Ativa o sininho, que toda vez que eu vim com uma receita nova, vocês vão ficar sabendo na hora, tá certo? Então, eu vou pedir pra vocês, essa gentileza, dá uma badalada lá no sininho, lá. E se inscreve, pra gente ficar feliz, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, meu Brasil, aqui tá a massa. Ó, com grandinha, dobrou de tamanho, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa massa aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de farinha em cima da mesa, pra não grudar. A gente vai pegar a massa e vai dividir em partes iguais. Por quê? Pra ficar padrão, pra ficar bonitinha, pra todos ficarem do mesmo tamanho, tá? A gente vai pegar um rolo. A massa tá muito fofinha, ó. Abre um pouquinho aqui, assim, ó. E vamos cortar em partes iguais. E cada parte igual aqui vai virar uma bolinha. Tá meio pequenininha. Vou tentar cortar em partes iguais, né? Tá meio desigual, mas... Cada partezinha, assim, vai virar uma bolinha. Aí, a gente vai fazer bolinhas. Certo? Ó, vai ficar assim. A gente vem aqui da bandeja, coloca só um pouquinho de farinha, pra você ir assim, não grudando aqui. Só um pouquinho de farinha, pra garantir que não vai grudar. E coloca a bolinha. Segunda parte. Ó. Pra que isso agora? A gente vai fazer as bolinhas, né? E vai deixar ela dobrar novamente de tamanho. Depois que dobrar novamente de tamanho, a gente vem com a fritura. Tá? Eu vou terminar de fazer as bolinhas. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Bom, o Brasil já tá começando a escurecer aqui. Então, eu acendi, né? A nossa iluminação aqui, pra ficar melhorzinha a qualidade do vídeo. Apesar que não tá aquelas coisas, mas a gente tenta. Tá bom? Então, gente, a gente vai colocar agora pra fritar. A gordura tá pré-aquecida, tá? A gordura não pode ser nem muito quente, nem muito fria. Os pãezinhos já cresceram no tamanho bacana, né? E a gente vai colocar pra fritar. Como tá muito quente, vou colocar aqui na espumadeira. Aqui na pontinha. E, ó. Eu acho que vai dar certo, hein? Vamos colocar mais um. Aqui é a parte que eu mais gosto da fritura. Tá no fogo baixo, tá? É bacana deixar no fogo baixo pra que frite por dentro, né? Porque senão fica incruado. Se a gente aumentar, vai fritar muito rápido por fora e vai ficar incruado por dentro. Então, a gente frita no fogo baixinho. Tem que ter um pouquinho de paciência. Demora um pouquinho, mas vale a pena no final, tá? Dá uma viradinha. Conforme ele vai fritando, vai estufando, né, gente? Vai crescendo um pouquinho mais. Só mais um pouquinho pra garantir que ele frite por dentro. E vou tirar. Aqui já separei, ó. Uma tigela pra gente poder colocar. Ó. Vou terminar de fritar o restante. E eu já volto com vocês pra gente poder rechear, tá bom? O que foi, fiote? Bom, Brasil. A etapa da fritura terminou, tá bom? Fritamos nossos pães, né? Nossos sonhos. Tem alguns, logicamente, que ficou irregular, mas não tem problema, não. É porque conforme vai fritando, a massa vai estufando. Mas não tem problema, não. Próxima vez, a gente dá uma boladinha mais, né, federal aqui. O que vai acontecer? A gente vai pegar... A gente vai cortar os pães pra tá recheando. Olha, gente, a massa. Gente, olha que delícia. Olha que delícia. Vamos ver outro aqui. Tá quente. Não cortem até o final, tá? Olha, gente, super fofinho. Tá vendo? Pra gente poder rechear, o que vai acontecer? Aqui tá o creme, ele tá frio, tá? Por isso tá irregular assim, ó. Ele tá frio. Eu comprei esses saquinhos aqui. Ó, tem esse aqui também. Ó, lojinha de um real, gente. Isso aqui deve ter custado mais ou menos uns cinco reais, tá? Tem o biquinho e vem o saquinho também. Esses saquinhos é aqueles saquinhos comuns que a gente tem em casa, tá? E aí vem com o biquinho tudo, pra gente poder rechear o sonho, tá? Se vocês não tiverem, não tiverem na hora, né, esses negocinhos aqui tudo, podem colocar com a colher, não tem problema, tá bom? Se não tiver biquinho, não tem problema. O importante é a gente comer no final. Eu acho isso muito importante. E esses saquinhos também, vocês podem estar pegando o saquinho em casa, ó, cortar o biquinho, e pode estar apertando na hora de colocar no pão. Aí eu tenho esse saquinho aqui, ó, vou fazer assim, tá? E vou colocar o recheio aqui dentro. Vou colocar com essa colher aqui, ó, que é grandona. E vou colocar o recheio aqui dentro. Pra gente colocar no pão. Tá bem firme, né? Depois que esfria, fica bem firme. A gente faz assim, né? Desce aqui o negócio. Falam que isso aqui é o bico pitanga. Aí a gente abre aqui o pãozinho, ó. E coloca bem recheio aqui. Olha que coisa fofa. E fecha. Olha que lindo, gente. Vamos fazer mais um? Eu curti. Vou fazer esse aqui que já tá curto. Ó. Opa. E fecha. Mais uma caprichada aqui. Tá vendo que delícia? Vou terminar de fazer restante e a gente já volta pra experimentar, tá bom? Bom, meu Brasil. Finalizamos mais uma receita. E acredito que com sucesso. Não é mesmo? Olha que coisa fofa. Que ficou os nossos sonhos. Com sonho, né, gente? Literalmente falando. Com sonho. Olha que coisa fofa. No final, gente, o que eu fiz? A gente colocou, né? O recheio, né? E aí eu vim com aquele açúcar de confeiteiro, né? Esse açúcar de confeiteiro vem de mercado. Grande, pequeno, tá? Pra gente poder decorar. E ir por cima. Mas se você não tiver açúcar de confeiteiro, não tem problema. Pode colocar um pouquinho do açúcar comum também, tá? E... Essa receita rende muito. Vocês viram que rendeu 16 unidades, né? O pãozinho é de pequeno pra médio. Não é muito grande, né? Vai dar pra distrair um pouquinho a criançada aí, tá bom? Vamos experimentar esse sonho? Ó, vou pegar esse aqui e dar uma batidinha no açúcar. Ó. Coisa linda, gente. Super prático de fazer. Super bacana. Não tem segredo. Tá? Vamos lá. Gente, não é que fica parecido igual a sonho de padaria mesmo. Nossa. Olha isso. Eu não achei que ficaria tão parecido. Né? Porque a gente vê o creme. O creme deles é mais aveludado, mais amarelinho. Aí você fala assim, vou fazer o creme, mas assim, não sei se vai ficar... Gente, tá parecido. Tá quase igual. Tá quase igual. Gostei em palavras. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso, ó. Muito fofinho. Caiu aqui no chão. Muito fofinho. O creme, ele tá bem... Tá bem leve. Tá bem levinho. A massa também fica super levinha. Fica aquela coisa enjoativa, né? Gente, tá maravilhoso. A produção já pegou o dela. A produção que eu falo, gente, é a Dandara, minha filha. Né? Quem sabe aí nos próximos vídeos aí ela aparece, né? E eu mostro ela pra vocês. Mas toda vez que eu passo, ela é a primeira a experimentar e dar o aval. E ela adora sonho. Eu sempre compro pra ela e ela falou que tava igual. Quando eu comi agora também, eu vi que tava realmente muito parecido com o sonho de padaria. Né? E é bacana, porque a gente acha que nunca vai chegar, né, perto, né, do sonho de padaria. Não vai fazer igual, mas tá muito parecido. Né? Dá pra fazer pra criança ali em casa, aí nessa quarentena. Viu? Quero agradecer mais uma vez as pessoas que tão chegando aí no canal. O pessoal que tá acreditando aí nessa nossa caminhada. Muito obrigada. Obrigada por vocês terem ficado comigo até o final. Tá? Façam essa receita, vocês não vão se arrepender. Tipo, mais aqui pra trás pra vocês verem. Façam a receita, vocês não vão se arrepender. Não tem segredo. É praticamente massa de pão, mas no lugar de sal vai açúcar também, é massa doce. E o recheio, vocês viram que não vai coisa cara. Né? É muito rapidinho de estar fazendo. Rende bastante. Tá? Como eu falei, vou repetir novamente, são 16 unidades. A questão do leite também, vocês podem colocar o leite desnatado, do leite semi-desnatado, tá bom? É a questão do fermento também, vocês podem, ao invés de colocar o pacotinho de 10, vocês podem colocar 30 gramas daquele fermento, que é aquele de tabletinho, né? Aquele que é... Aquele tabletinho, eu não sei o nome daquele fermento, fermento fresco que fala, eu acho. Entendeu? Mas ainda também, como eu falei, se você também não tiver o açúcar, vai o açúcar comum, só um pouquinho do açúcar comum, assim, só pra fazer uma graça, tá bom? Mas no final, tudo dá certo, a gente consegue comer de boa. Muito obrigada, agradeço a vocês pela presença mais uma vez. Peço-lhes, novamente, que compartilhem, se inscrevam no canal, dá uma badalada aí no sininho, pra quando eu sempre fazer receita bacana, chegar até vocês, tá bom? Muito obrigada, feliz ano novo pra vocês, que Deus abençoe a vocês, a todos nós, que o ano de 2021 seja um ano de muitas vitórias pra todo mundo, certo? Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.